O Canada Brasil, ele é especialista no assunto job offer. Nos últimos meses, mais de 393 seguidores ou inscritos enviaram um direct pra mim lá no Instagram falando assim Sobe a música, filhão. A minha job offer está na mão. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar mais uma oportunidade de trabalho. Essa pode ser a sua chance de se candidatar, fazer uma entrevista, conseguir a sua job offer e vir morar e trabalhar aqui no Canadá. Então, confere comigo, filhão. Fala, filhão. Beleza? Meu nome é Cláudio. Seja bem-vindo ao Canada Brasil. No vídeo de hoje, eu quero apresentar mais uma oportunidade para vocês que nos acompanham. Nós temos postado vagas constantemente aqui, né? Muitas pessoas que nos acompanham assistindo os nossos vídeos, seguindo o nosso passo a passo, conseguindo chegar aqui através de uma oferta de trabalho. Então, esse vídeo vai ser bem curto e direto. É uma posição que muitos dos nossos seguidores já conseguiram jogar o offer nesse segmento, nessa área de trabalho. Então, essa pode ser realmente a sua grande chance. Beleza? Falar para vocês aqui que você que está vindo para o Canadá, né? Você que tem planos de vir ou visitar ou aplicar para o seu vídeo de trabalho, aplicar para o seu processo de residência permanente, eu quero dar a indicação da GoNorte, tá? A GoNorte é um escritório de imigração. Eles têm consultores especializados. Eles vão fazer um mapeamento, vão fazer uma análise do seu perfil e apresentar as melhores possibilidades, tanto para você que quer vir imigrar ou para você que quer vir visitar algum parente aqui. Vou deixar o link aqui para vocês, o contato, para vocês mandarem um e-mail para eles, caradabrasil.com para fazer a sua aplicação. Beleza? Bora lá, então, para a nossa vaga de hoje. Sem mais delongas, deixa eu só pegar aqui o slide. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Então, aproveita também e já segue a gente lá no Instagram, porque a gente sempre está postando o dia a dia aqui. Canadabrasil, underline. Segue a Claudinha também, a minha esposa, arroba claudamarau. Beleza? Tudo que é novidade aqui do Atlântico, novidade do Canadá, a gente posta em primeira mão para vocês lá no Instagram. Então, bora compartilhar a tela aqui. Canadabrasil, canal especialista no assunto de job offer. E a nossa vaga de hoje... Pam, 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 pam... Sushi Chef. Se você tem experiência aí, ó, com comida japonesa, olha isso aí, que bacana. Sushi Chef profissional, especializado na arte, preparar sushi. A brasileirada come muito sushi aí no Brasil. Um prato típico da culinária japonesa, arroz temperado, vinagre. Então, vocês já sabem realmente o que é o sushi e o que você precisa criar, né? Você que tem experiência, sashimi, nigeri, maqui, temaki. Eu não sou muito especialista em comida japonesa, não, mas eu sei que a galera gosta. Deixa aqui nos comentários, se você já trabalhou com isso aí, se você é dessa área. Atividades, preparação do sushi. O mestre, na habilidade de cortar e fatiar peixes crus, bem como outros ingredientes, para criar combinações deliciosas e visualmente atraentes. Controle de qualidade, assegurar que os prazos sejam consistentemente dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, garantida excelência em cada preparação. Gestão de estoque, né? Você vai controlar ali a cozinha, os ingredientes necessários para poder não faltar o material, tá? Criatividade, desenvolver menus com novas combinações. Então, a galera aí tem que usar a criatividade, né? Para elaborar pratos diferenciados aí, está sempre trazendo inovação. Orientação, treinamento, treinar e orientar novos membros da equipe de cozinha. Ou seja, é um restaurante que tem demanda, né? Porque tem mais de um funcionário, não é uma cozinha que você vai ficar ali sozinho fazendo, não, você vai liderar uma equipe, tá? Higiene e segurança alimentar, pois vocês leem com calma aí todos os requisitos. Seguir rigorosamente as normas de higiene e segurança alimentar, mantendo o ambiente de trabalho limpo e seguro. Muito importante isso aí. Não sabe o manuseio de peixe, né? O tanto de responsabilidade que é. Muitas pessoas passam mal se não faziam o negócio direitinho ali. Requerimentos, pessoal. Experiência comprovada de no mínimo um ano. Um ano de experiência. Tem como comprovar a sua experiência. Mas essa pode ser a sua chance. Inglês intermediário, barra avançado. Visto americano ou o ETA pode ser um diferencial, tá? Filhão, não tenho visto americano, não tenho ETA. Envie o seu resumê. Faça bacana a sua apresentação, porque você tem chance também, tá? Vários seguidores nossos vieram pra cá, conseguiram a Jogoffer através desses postos. E, posteriormente, mesmo sem ter visto americano, passaram pelo processo e já chegaram aqui no Canadá, pra você ter ideia. Como que eu faço pra me candidatar, filhão? Você vai enviar o seu resumê em inglês para contato arroba canadabrasil.com.br O assunto será Sushi Chef. Beleza? É o título dessa vaga aqui. Essa vaga específica. Se você é de uma outra área, esse momento não é pra você enviar o seu resumê, não é pra enviar nada, porque essa vaga nós fazemos postos específicos da vaga pra encaminharmos, posteriormente, pro recrutador. Assim que nós recebermos a sua documentação, nós vamos verificar ali e encaminhar pra agência de recrutamento, parceira do Canadá Brasil e eles é que irão fazer essa seleção. Até reforçar, isso aqui é muito importante, tem que assistir o vídeo e prestar atenção nisso aqui. O Canadá Brasil não possui acesso ao processo de recrutamento nem as informações sobre a seleção de candidatos. Todo o processo seletivo é conduzido pela agência de recrutamento parceira e caso seu resumê seja selecionado, você será contatado diretamente por eles, tá, pessoal? Então, infelizmente, não tem como. Filhão, como é que tá? Ah, você sabe se ele gostou, você sabe se ele não gostou. A gente não tem acesso a isso. A gente passa isso aí pro recrutador e ele é que faz a seleção. Beleza? Pura? Então, não deixe de enviar o seu resumê para contato arroba canadabrasil.com.br e depois que você conseguir a sua entrevista, depois que você for aprovado, não deixe de enviar uma mensagem pra gente porque essa mensagem que você envia vai incentivar outras pessoas acreditarem e ver que realmente as coisas estão acontecendo. Beleza? Então, é isso aí. Aproveitem essa oportunidade. Se você não é dessa área e conhece alguém que tem essas habilidades, que tem experiência profissional como sushi, encaminha esse link pra ele porque pode ser a grande chance dele estar mudando a vida dele e da família vindo morar aqui no Canadá. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Se você já sabe, esmaga o botão do like, siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!